Oi minhas amigas, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, eu tô fazendo um vídeo para mostrar para vocês o meu cantinho que eu criei. Então, eu vou mostrar para vocês que eu aproveitei, né? A reciclagem, porque assim não vai para o lixo, nada, né? Então, quero mostrar para vocês. Eu creio que ficou muito bonitinho, que ficou uma gracinha e eu creio também que vocês vão gostar. Então, eu vou mostrar para vocês. Olha aqui, ó. Eu tenho esse suporte, né? Que eu já mostrei no vídeo. Aí, agora eu decorei com as latinhas, a lata de leite, todas pintadinhas, decorada. Coloquei as plantinhas que estão todas lindas, maravilhosas. Olha, essa latinha eu forrei de tecido, plantei uma pimenta. Olha como tá bonitinho. Essa daqui também decorei com imã de geladeira, tudo. Aproveitando também o que eu tenho, né? Aí, a gente vai aproveitando e vai decorando. Olha, então, eu queria, assim, falar para vocês, se vocês quiserem continuar com esse projeto, que vocês continuam, é, façam do jeito que vocês gostam, da maneira de vocês, né? Porque eu creio que vai ficar tudo bonitinho. Então, aqui é o meu cantinho. É o cantinho que eu criei. Eu quero mostrar para vocês que é o cantinho que eu criei. decorei tudo aqui, ó. São latinhas de ervilha, latinhas de milho, todas pintadinhas, decoradinhas. Esses, é, peixinhos são feitos de pratinho de isopor, que a gente compra com as coisas no mercado. Aproveitei também, que é reciclagem, né? Então, eu espero que vocês gostam, que vocês vão deixando aí o seu like, vão se inscrevendo no meu canal e que vocês vão dando continuidade nesse, nesse projeto aqui. É, o meu cantinho, o meu cantinho que eu fiz. O meu canal é o Com Gostei e eu sou a Marina Alva Silva. Espero que vocês gostam, porque eu adorei. Olha, essa jarra que eu não usava, pintei, coloquei um lacinho, coloquei uma plantinha na água, pote de sorvete, esse duendinho que eu ganhei aqui, da minha neta, coloquei aqui, tem uma plantinha que tá aqui no chão, né? Mas o que eu quero mostrar mesmo pra vocês, é o cantinho que eu criei. E eu ficar, ia ficar muito feliz se vocês continuassem, né? E fazendo do jeito que vocês quiser, da maneira de vocês, né? Porque esse aqui é o cantinho que eu criei. Então, eu espero que vocês gostem, que vocês vão me ajudando aí no meu canal, viu, minhas amigas? Olha aqui a minha calanchói, que linda, linda, maravilhosa, olha. E ela tá nesse vazinho aqui, ó, vazinho feito de corda. As flores de maio estão todas lindas, maravilhosas. Então, não é muita coisa, mas pra mim é bastante coisa, pra mim vale bastante, viu? Então, eu espero e conto com vocês, que vocês colabora comigo e aqui colabora o meu cantinho que eu criei. Espero que vocês vão continuar e fazer da maneira de vocês. Olha que gracinha, xícara, uma chaleira que é pro lixo, tá pintadinha, decoradinha, tudo. Uma graça, viu, minhas amigas? Então, é isso aí. O vídeo de hoje é esse. Eu agradeço e um beijo no coração de cada uma. Tchau, ficam com Deus!